Opa! Aos vivos em definitivo! E aí, galerinha? Bom dia, nossos grandes alunos do nono ano! Opa! Denilson Santana ali! Apareceu online com a gente, mas foi na aula anterior, né? Ou foi muito antes? Denilson Santana aí! Show de bola! Acho que foi na aula anterior, né? Agora, jovens, sejam todos muito bem-vindos, tá? Iniciando a nossa oficina de matemática, quarta-feira, a gente vai de 10h20 às 11h20! É, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Galerinha, o que a gente estava desenvolvendo na nossa oficina de matemática? A gente falou de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, regra de três simples... Hoje, falaremos de regra de três composta, tá certo? Por isso, eu quero bastante a sua atenção com a gente! Show de bola! Tranquilo! Todos apostos! Vamos começar! Galerinha, olha só! Regra de três composta! 31 de 8 de 2022! Tá? Beleza! Meu povo, como é que funciona? A gente até iniciou, né? Na nossa última oficina, eu me lembro que a gente comentou sobre regra de três composta, né? A gente falou de regra de três simples e acredito que a gente iniciou a parte de regra de três composta. Como é que funciona, meu povo? A regra de três composta. Olha só! Nosso roteiro, né? E a gente vai desenvolver este conteúdo. Adivinha? Negócio extremamente inovador, Jovem! Através de exemplos, pai! Não tem pra onde correr, né? O desenvolvimento matemático é através de exemplos, tá certo? Mostrar como é que funciona nos probleminhas, né? Como é que pode vir essas questões para vocês, tá certo? Ei! Ó! Regra de três composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Exemplo! Primeiro exemplo aqui, né? Da nossa situação. Uma fábrica, em três dias de trabalho, produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar oito máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar seis máquinas? Galerinha! Jovens! Primeira coisa que você vai ter que identificar. Adivinha? Quantas grandezas estamos trabalhando, né? Comparando, correto? Olha só, meu povo! Interpreta já, beleza? Interpreta o problema. Uma fábrica, em três dias de trabalho, produz 360 metros de tecidos, fazendo funcionar oito máquinas. Aí, olha! Quantas grandezas eu estou comparando? Três grandezas, né? E, regra de três composta, acompanha comigo. É um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Olha aí, ó. Aqui no caso, eu tenho três grandezas. Ok? Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar seis máquinas? Monta uma tabelinha, tá? Monta uma tabelinha, olha, pai. Olha aí, ó. A gente tem aqui dias, tecidos e máquinas, né? As nossas grandezas, tá certo? Aí, a primeira informação que a gente tem é... Em três dias, é produzido 360 metros de tecidos, fazendo funcionar oito máquinas. Aí, ele pergunta em quantos dias, né? Quantos dias são necessários para produzir jovens 1.080 metros de tecidos, fazendo funcionar... Seis máquinas? É, pai. Seis máquinas. Primeira coisa, o procedimento que a gente vai utilizar para responder é o mesmo de regra de três simples. A gente vai avaliar as grandezas para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá certo? Diretamente ou inversamente proporcionais. Olha só, mas muito cuidado quando você estiver resolvendo problemas com regra de três compostos. Por quê? Porque, gente, você tem que identificar onde está a sua variável. A sua variável está em dias. O que eu vou fazer? Eu vou comparar a grandeza dias com as outras duas grandezas. Só que eu não vou fazer isso ao mesmo tempo. Dias, tecidos e máquinas. Não. Eu vou comparar dias com tecidos. Depois, eu vou comparar dias com máquinas. Olha aí, jovens. Dias com tecidos e depois eu comparo dias com máquinas. Bastante atenção. Vamos lá. Qual é o objetivo do nosso probleminha? Produzir tecidos. Quanto mais dias eu tenho, eu tenho mais dias de trabalho, eu vou produzir mais tecidos ou menos tecidos? Diz aí pra mim. Hein? Eu vou produzir mais tecidos, né? São grandezas diretamente proporcionais, como está aparecendo aqui pra vocês, ó. Aí, Javé. Né? Eu não vou comparar com máquinas agora. Lembra que foi o que eu disse? Não compare as três grandezas ao mesmo tempo. Compare, no caso, a minha variável está em dias. Compare dias com tecidos. Ok. Fiz a comparação. Agora, eu vou comparar dias com máquinas. Né? Ei, pai. Ei, Javé. Nossos grandes alunos. Presta atenção, olha aí. Se eu aumentar a quantidade de dias para produzir tecidos, eu tenho mais tempo para produzir tecidos. Eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? O que você me diz? Hein? Eu vou precisar de menos máquinas. Né? É inversamente proporcional. Eu tenho mais tempo para produzir. Eu não vou precisar usar mais máquinas. Eu não tenho mais tempo para produzir. E aí, nossa informação aqui, ó. São grandezas, né? Dias e máquinas são grandezas inversamente proporcionais. Bacana, bacana, bacana. Tudo bem até aí. De boa na lagoa. Jovens! Como é que fica a armação disso? Tá aí, ó. A gente sabe que, ei, dias e máquinas é inverso, né? Vamos só colocar aqui de novo. Dias e tecidos é direto, né? Se eu aumento dias, aumento a quantidade de tecidos produzidos. Se eu aumento a quantidade de dias, eu diminuo a quantidade de máquinas. Tá. Como é que fica a armação da nossa conta, então? Aqui a gente vai ao detalhe da solução de uma regra de três composta. Presta atenção, olha. 3 sobre x vai ser igual, né? Tá aqui, ó. 3 sobre x, né? Beleza? Que é a nossa variável, correto? Dias. Tecidos. É diretamente proporcional a dias? Sim. Eu mantenho, né? 360 sobre 1.080 vezes máquinas. Como é que fica a situação de máquinas? Máquinas é inversamente proporcional, né? É inversamente proporcional, né? Em vez de colocar 8 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 8. Beleza, beleza, beleza. Vocês entenderam isso, jovens? Tranquilidade. Diz aí pra mim. Hein? Muito bem. O que a gente consegue simplificar aqui? Vamos lá. Vamos às nossas simplificações. Ó, 0 com 0, né? Tá vendo aí, pai? Ó, aqui, ó. Tchau, aqui, ó. Tom, jovem, ó. Vou repetir a cada simplificação que a gente faz, tá bom? Pra ficar fácil de você entender. Então, ficou assim, ó. 3 sobre x. Aqui não é mais 360, é 36. Sobre 108. Vezes 6 sobre 8. Tá. Beleza. Qual é a outra simplificação que eu estou vendo? Ah, professor, eu não consigo ver simplificações. Ó, tabuada, meu povo. Tabuada, galerinha. Você tem que ter um bom domínio de tabuada. Princípio básico pra todo o desenvolvimento dos conteúdos de matemática. Não é à toa que é a... Primeiro item, né? O primeiro critério que você, lá no fundamentalzinho, começa a estudar, né? Tabuada. Gente, ó. 36 e o 108, olha. Dá pra me dividir. Adivinha por quanto? Por 6. Quanto é 36 dividido por 6? É 6. 108. Dividido por 6. Vai dar quanto? Vai dar... 18. 18 aí, pai, vai. Chama. Né? 108 dividido por 6 é 18. 36 dividido por 6 é 6. Aí eu vou repetir, né? Ó, 3 sobre x igual a 6 sobre 18 vezes... Né? 6 sobre 8. Muito bem. Ah, meu amigo. Ó, eu consigo simplificar. Agora ficou mais fácil, né? A gente consegue já simplificar aí, galerinha, ó. O 6 e o 18. Dá pra dividir por 6 de novo, né? Quanto é 6 dividido por 6? 1, né? 1. 18 dividido por 6, olha aí, ó. 3, né? 3, correto? Então, ficou assim, ó. Lembra que eu comentei com vocês. Vamos fazer etapa por etapa. Pra você não se perder. 3 sobre x igual a 1 sobre 3 vezes 6 sobre 8. Rolha, pai. De novo. O 6 e o 3. De novo, jovens, olha. O 6 e o 3, ó. Como assim? Olha aqui, pai, olha. 6 dividido por 3, ó. Aqui é quanto? 2. 3 dividido por 3 aqui é quanto, ó? 1. Olha aí, ó. Né? Então, galerinha, ficou assim, ó. Olha aí, ó. 3 sobre x igual a 1 sobre 1 vezes 2 sobre 8, né? Beleza? Aí ficou fácil. O 2 e o 8 também eu consigo simplificar por 2, né? O 2 e o 8 também eu consigo simplificar por 2, né? E, e, vamos terminar bem aqui, só pra me tirar uma dúvida depois aqui. Né, ó. Aqui, ó. 2 e o 8. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Chama. Olha aí, chama. Ó. Então, ficou assim, ó. 3 sobre x igual a 1, né? Sobre 4, né? Lembra só? Tem 1 sobre 1 aí, mas multiplicar por 1, dividir por 1. Dá no mesmo, né? Galerinha. Vamos fazer aí, né? Multiplicar, né? Isso, jovens. Ó. Faz ser igual a quanto? Diz pra mim. Olha aí, ó. Atenção. 3 sobre x igual a 1 sobre 4, né? Faz produto dos meus pelos extremos. x igual a 3 vezes 4. X é igual a 12. Olha aí, ó. X é igual a 12. Ok? X é igual a 12. Tá aí a nossa resposta. Então, eu vou precisar de quantos dias para produzir 1.080 metros de tecidos usando 6 máquinas. 12 dias. 12 dias. Meu povo, professor, essa conta é grande. Não. Não, 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 não. Essa conta não é grande. O detalhe aí é que a gente foi fazendo simplificações. Qual foi a operação que eu mais utilizei? Divisão, povo. Tabuada. Chama na tabuada. Ok. Tranquilo. Começando com a aula de oficina de matemática com o professor Rafael Marques. Bom dia, Fátima. Vamos lá, já. Tem mais outros exemplos aqui, pessoal, para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Olha só. 20 operários trabalhando 8 horas por dia levam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Muitas grandezas aí, né? Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros? Eu vou pedir a ajuda aqui da nossa produção, hein, produção? Vamos deixar aí, jovens, três minutinhos para a galera tentar fazer. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Volto já, já, para a gente fazer a nossa solução. Bacana? Três minutos aí, produção. Produção. Tchau. 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 Rapaz, se eu disser para vocês que o fisioterapeuta respondeu a questão, vocês não vão acreditar. Eu vendo, eu não acredito Olha, mandou a folha ali Balançou uma folha ali E aí, jovem, bora aqui Vamos devagar Vamos acompanhar O raciocínio de vocês Eu espero que vocês tenham tentado fazer Meus alunos que estão assistindo Nossa aula gravada Ao vivo não tem ninguém E aí, jovens Bora aqui, ó Operários Vamos primeiro identificar as grandezas, tá? Operários Horas Dias Tá lembrado da dica, produção Que horas e dias tu pode transformar numa grandeza só? Beleza Ok Aí, a gente também tem Muro Né? Olha aí, muro Ok? Quanto tempo Levará uma turma De 16 operários Trabalhando 9 horas por dia Para construir um muro De 225 metros? Tá Vamos anotar isso, né? Ih, rapaz E aí, produção Me dá mais um minuto aí E aí Obrigado. 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 Bora. Bora aqui, jovens. Em nome da deusa. Bora aqui, jovens. Agora é... Nossas grandezas, né? Operários, vou colocar assim, ó, horas, dias e muro, tá bom? Tranquilo? Beleza? Pediu o time aqui para a gente ter um slide a mais para a gente poder responder a nossa questão, tá bom? Operários, são quantos operários? 20. Hoje, trabalhando 8 horas por dia, vamos mudar de cor aqui para deixar mais dinâmico, 20, 8 horas, 18 dias, né? Durante 18 dias, para construir um muro de 300 metros, tá? Tá, aí a situação seguinte, quanto tempo levará uma turma de 16 operários? Ó, eu diminuí a quantidade de operários, né? Trabalhando 9 horas por dia, olha só, ele quer saber a quantidade de dias que eu vou precisar para construir um muro de 225 metros. Olha aí. Muito bem, beleza. Tranquilo. Jovens, ó, lembra da nossa dica? Eu vou ter que sair comparando. Eu vou pegar onde é que tá minha variável. Minha variável tá em dias. Eu vou sair comparando dias com horas, depois dias com operários, depois dias com muro. Não invente de comparar as quatro grandezas ao mesmo tempo. Produção aqui, que é de outro naipe aqui, tem outras dicas, fez tudo junto ao mesmo tempo e parece que deu certo, né, produção? Ó, eu vou aumentar... Nosso objetivo é construir um muro. Nosso objetivo é construir um muro. Eu vou aumentar a quantidade de dias para construir um muro. Eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Se eu tenho uma quantidade de dias maior, eu vou precisar de menos operários. Eu vou aumentar a quantidade de dias para construir um muro. Agora eu vou comparar com horas. Se eu tenho mais dias para construir um muro, ou seja, eu tenho uma quantidade de dias maior, eu vou precisar trabalhar mais horas todo dia para construir esse muro? Não. Eu vou precisar trabalhar menos horas. Olha aí, ó. A produção acertou, hein, produção? Aí, ó, se eu tenho mais dias para construir um muro, eu vou construir mais muros, não é não? Não é não? Se eu tenho mais dias para construir, com certeza eu vou fazer uma maior quantidade de muro. Muito bem, ó. Então a gente tem aí, quem são as nossas grandezas inversas? Lembra, olhe para a sua variável. A sua variável está em dias. A sua variável está em dias. Vamos lá. A sua variável está na grandeza dias. Beleza? Então, jovens, quem são as minhas outras grandezas? Operários, horas, muro. Operários e horas é inversamente proporcional a dias. E muro é diretamente. Então, como é que fica a nossa armação? Vamos lá. A nossa variável está em dias. 18 sobre x. Aí, olha só. 18 sobre x. Operários é inverso. Vai ficar 16 sobre 20. Vezes. Horas. Também é inverso. Vai ficar 9 sobre 8. Vezes. Acompanha comigo. Olha só. Muro. É direto, né? Muro é direto, né? Com a nossa variável dias. Então, vai ficar 300 sobre 225. Olha aí, ó. 300 sobre 225. Tá? Rapaz, dá para a gente fazer uma porrada de simplificação aqui, hein, jovens? Hein? Ó. 16. Simplifica com 8, olha. Aqui fica 1 e aqui fica 2, ó. Epa. Chama. Um zero do 300, não é isso, ó. Um zero do 300 simplifica com um zero do 20. Olha, pai. Hein? Beleza. Vamos só anotar para a gente não ficar perdido nessas simplificações. Como é que ficou, né? Depois de simplificar. Ficou assim, ó. 18 sobre x igual a 2 sobre 2 vezes 9 sobre 1 vezes 30 sobre 225. Olha aí, ó. 2 sobre 2 já é 1, né? Aqui já simplifica logo. Gente, isso é tabuada. Pelo amor de Deus, meu povo. O professor é professor de matemática. O professor sabe fazer a conta. Vocês estão assistindo... Não, não é querendo fazer propaganda. Me bota em tela cheia bem, produção. Vocês estão assistindo um programa da Globo chamado Domingão do Hulk? Que aparecem as crianças lá com habilidades, não com as habilidades, tanto para a questão da ortografia, né? Beleza? Que é a posição das letras, questão do acento, né? Da língua portuguesa. Como operações matemáticas, né? Aparecem as operações lá que os meninos não é 2 segundos, 2.300. Aquela habilidade ali eu não tenho não, viu? Não, não, não. Aquilo ali é questão de treino. Você não nasce com aquilo ali. Pode até ser que você nasça com aquilo, né? Beleza? Mas por questão de treino... Tem curso, sabia? Tem. Por questão de treino, você adquire aquela habilidade. De fazer aquelas contas e tal. Beleza? Ou seja, é uma questão de você tentar. Mas começa por onde? Tabuada. O que foi que eu vi aqui? Volta no material aí, produção. Olha, o que foi que eu vi? Eu sei, lá da tabuada, que 200... Desculpa. Tá certo. É 25. 205 vezes 8 é 200. 25 vezes 9 é 225. Então, galerinha, eu posso dividir o 225 por 9, que é quanto? 25. Olha o que eu tenho aqui, olha. Olha o que eu tenho aqui, olha. Divide por 9 aqui, dá 1. Divide por 9 aqui, olha. Dá 25, pai. Olha aí. Ô ladrão. Olha aí, ó. Tá tabuada. Beleza? Tá tabuada, já. Questão de prática. Tá certo? Aí vai ficar como, então? Então, ó. Olha só. Vamos botar aqui. 18 sobre x, né? Igual. Aqui ficou 1 sobre 1 vezes 30 sobre 25. Aí, ó. Olha o tamanho que ficou a nossa conta depois de várias simplificações. Ou seja, divisão. Ficou assim, né, gente? 18 sobre x igual a 30 sobre 25. Né? Você pode simplificar o 30 e o 25. Por quanto? Divide tudo por 5, jovens. Divide tudo por 5. Aqui fica 6 e aqui fica 5. Olha aí, pai. Olha aí, ó. 18 sobre x igual a 6 sobre 5. Você faz produto dos meios pelos extremos. Você vai ter 6x igual a 18 vezes 5. Então, x igual a 18 vezes 5 sobre 6. 18 vezes 5 sobre 6. Eu consigo simplificar o 18 com 6. Olha aqui, ó. Tcham. Aqui, ó. Tom. Já viu? Aqui ficou 1. E aqui ficou 3. Né? Então, a minha conta se resume a... 3 vezes 5. Isso é quanto? Isso é 15. O que é isso? O que é o x? A quantidade de dias, né? Vamos voltar aqui. A quantidade de dias que eu preciso para, com 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, eu consiga construir um muro de 225 metros. Entenderam, jovem? Ei, produção. Vou te chamar de aluno agora, ó. Pode ser? Produção, manjou dos Paranauê aqui. Tranquilo? Ei, produção. Precisa de novo daquele slidezinho, produção. Pedi para isso aqui também, cara, ó. Um minuto, hein? Um minuto, hein? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto